Música Paciência com a matriarca nesse sábado de aleluia, não é de igreja A igreja está aqui, aqui na terra do galo Tradicional terra do galo, com a minha mãe 94 anos, vai fazer em agosto de 95, se Deus quiser Aí, ela agora está dizendo que chegou em Jaicóis, né? Ela agora conheceu, chegou em Jaicóis Música Eu quero saber o que amor é I want you to show me I wanna feel what love feels I know you can show me I'm gonna take a little time A little time to look around me I got no way left to hide It looks like love has not found me A igreja Nossa Senhora das Mercês Música E a serpente que expulsou mais de um milhão do país Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fecha a ser da vida de um aumento de carinho A fé feliz É Sim Sim E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o tempo E só dos seus cabelos Foi Deus que fez o arco Quem foi o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a gente Quem ama a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu O luxo das estrelas Fez também os eras Teu ar com Deus